E aí galera, vou compartilhar com vocês agora este skin de Trevon, que foi compartilhado aí para a gente pelo site da MixMods, feito pelo Redon, e vou comentar algo sobre este skin, como vocês estão vendo, ele é muito bacana, o Trevon, cabelinho carequinha, bem ralo, bacaninha, deixa eu ir aqui no site da MixMods, aqui no site da MixMods, onde foi compartilhado, estamos aqui, skin Trevon com Normal Map, que é um novo efeito aqui de sombras, é uma skin adaptada ao Normal Map do DK, portanto com relevos e brilhos super realistas, tem um vídeo, demonstração aqui, e aqui mais abaixo, você pode usar com skin selector, ou substituir por um pedestre, aí vou Leia, ou Leiam, que vem junto, o autor Redon, o autor do skin aí, o criador, e o download, então tem aqui ó, Normal Map aqui ó, clica aqui ó, que tá em azulzinho ó, entra na outra página aqui ó, Normal Map by DK Plugin Tals, aí vocês vão lendo aí ó, atualizado né, corrigido, a noite fica mais clara depois de instalar este mod, a noite do cenário, o mais novo mod de Normal Map, agora criado por DK, que é o DK22Pack, o antigo era do Rio Sul, que é 839, né, que é o que modificava as sombras assim, no efeito das texturas dos pedestres, também né, pra quem não sabe, o Normal Map é basicamente uma textura que simula relevo, dando um aspecto super realista em qualquer modelo, né, tem aí a skin do Trevo, que é compatível com este Normal Map aqui ó, este daqui, tá, não é o do Rio Sul, quem não, tá, ele é bem mais compatível, vamos dizer assim né, fica bem mais realista pra ganhar uns efeitos, na, tipo assim, na roupa dele, essas sombras, que eu já vou tá demonstrando, você pode tá baixando a skin, que é a página anterior onde eu estava, clicando aqui, não só o plugin Azir, mais, inclui até uma ferramenta para a criação dos Normal Maps, no download, vem um PDF, né, um arquivo de texto gigante, explicando perfeitamente em inglês, né, vocês tem que traduzir, no Google Translate, se tiver como copiar e colar lá, né, se você não está afim de tentar criar os Normal Maps, basta esperar pro lançamento de modelo já adaptado ao Normal Map, e eles vão tá postando aqui, depois, eu não, depois, vocês podem tá vindo aqui pesquisando, se tem mais algum modelo compatível com este Normal Map, que eu achei muito bom, sem ser o do Rio Sul, que este aqui ó, Normal Map DK, e ó, tem aqui umas fotos com exemplo, né, do, carinha aqui do Resident Evil, que eu esqueci o nome dele, é, o grande barato é que, além de funcionar no CJ, skins e armas, também funciona em outros modelos como veículos, ainda com limitações, né, mas, mas pra funcionar nesses modelos, né, que nem ele explicou, tem que ser adaptado a este Normal Map, tá, não é, significa que todos os modelos vai tá funcionando, qualquer arma, qualquer, qualquer veículo que você pôr aí, vai funcionar os efeitos, ainda com limitações e, e ainda não sei se funciona em mapas, né, eles estão aí no processo aí, o ponto fraco, é que, diferente da versão do Iursuki, que é o que nós já estamos acostumados, né, este mod não adiciona efeito de iluminação no CJ e em outros pedestres, que foi o que eu acabei de falar, só vai adicionar efeito nos, nos que são adaptados para este, este Normal Map DK, tá, então tem que esperar o lançamento que nele foi dito aí, aqui, mas, pelos testes que fiz, né, ambos são compatíveis com o outro, né, você pode deixar os dois instalados no seu GTA, você pode instalar o do Iursuki e o DK ao mesmo tempo no seu GTA, onde eu estava, aqui ó, são compatíveis um com o outro, recomendo usar os dois, mas, por outro lado, o do Iursuki faz as sombras dinâmicas do médium mais, bugarem, né, então, atenção, tenho quase certeza de que você precisará, precisará de uma placa de vídeo, de pelo menos ShadowMod 2.0, pesquise, mesmo que seja onboard, né, tem gente que não tem placa de vídeo, tem aquelas placas de vídeo lá, Intel, por exemplo, e outras, mas que já vem original da sua placa-mãe, vamos dizer, que é compatível com isso daqui, o negócio é o seguinte, é só testando o mesmo, qualquer coisa que dê errado aí, só remover os arquivos, se rodar algum NBSeries, então roda de boa, ou seja, se seu PC roda NBSeries, vai rodar este mod aqui, com certeza, beleza, e aí está o autor do normal map, que é o DK, né, DK22Pack, aí o download, beleza, então, eu já instalei o skin de Trevor, no skin selector, tá, não coloquei ele como pedestre, porque eu quero ver os efeitos, tá, se colocar como pedestre, eu não sei se vai mostrar os efeitos, porque eu não coloquei, não testei, que nem ele estava dizendo aqui, então, eu coloquei ele como skin selector, e já instalei no meu GTA também, agora vamos demonstrar aqui, voltando aqui de novo, ó, ele está como skin selector aqui, ó, Trevor, tá vendo, ó, tem o Julieta, e o Trevor, vamos, deixa eu tirar essa arma aqui da mão dele, dela, ela não tem os efeitos, tá, ó, vou demonstrar primeiro no Trevor, ó, o que são o normal map? É a sombra, o nível de sombra adicionado na pele do skin, reparem na, nos vincos do rosto dele, né, ó, que tem a sombra, tem as partes claras do lado esquerdo, e as partes mais escuras, onde não bate a iluminação solar do lado direito, aí, do seu monitor, ó, e isso funciona para o corpo dele inteiro, nos braços também, ó, iluminação do lado esquerdo, e sombra do lado direito, aí, é bem, e ele se auto, ele se automodifica a iluminação na roupa dele também, ó, depende também do seu Time Seek que você está utilizando no seu GTA, o Time Seek altera a força da iluminação do céu, aí, no jogo, então depende, né, eu tenho aqui um Time Seek, ó, vou tentar mostrar aqui ele, ele de costa, você vê a iluminação da roupa dele, ó, a sombra na camisa, o lado direito iluminado, devido ao sol, né, e o lado esquerdo, aí, do monitor, mais escuro, eu tenho aqui, ó, Time Seek, vamos ver, começar pelas horas, ó, a noite, olha, a iluminação dos veículos, dos farol, ó, que bacana que fica na roupa, trabalha muito bem, ó, conforme vai passando a hora, ele vai automaticamente mudando o esquema, aí, da iluminação, né, ó, o sol está bem mais acima, né, ó, nove horas, o sol, vamos dizer que o sol está nascendo lá, ó, a iluminação é da direita para a esquerda, né, então, vamos colocar aqui meio-dia, a iluminação já é de cima, então, olha só, já mudou o esquema de iluminação da roupa, né, é de cima da cabeça, aí, do travel, cinco horas, já muda, né, o ângulo do sol, e, dezoito horas, e, vinte e uma horas, tudo depende do seu Time Seek, a força da iluminação, do Bloom, altera várias coisas aí, NB Series, tudo vai depender aí do que você tiver instalado, ó, à noite, no escuro, ó, ele fica bem escuro quando não tem nenhuma fonte de iluminação, ó, né, ó, embaixo das luzes, ó, ele continua funcionando aí, o efeito, ó, dos carros, veículos, ele altera, na mesma hora, ó, quando você para na frente do farol de um veículo, tá bem legal, vamos dizer que é um normal map funcional, né, vamos dizer assim, tá muito legal os efeitos, ó, olha só, então, agora vocês entenderam, né, que tem esses efeitos de sombra, né, eu acho que deve ter uns dois ou três níveis de sombras diferentes aqui, que demonstra aqui, né, uns nível mais claro, nível médio e mais escuro, interagindo aí, por exemplo, na roupa do, do Travel, tá muito legal, ó, nos braços dele, ó, escuro do lado, e claro do outro, ó, você olha pra ele, de um lado tá escuro, do outro lado tá claro, e no rosto dele aqui, ó, a interação no rosto dele, ó, o pescoço, quando ele fica movimentando o rosto, ó, a sombra vai interagindo, também vai modificando, né, a gente pausa, despausa, ali se mexe, a sombra vai interagindo, né, olha só, tá muito legal, tá muito legal, agora, em uma outra área do mapa, né, estou aqui no aeroporto abandonado, aqui, né, eu estava demonstrando, aqui na, na Groove Street, agora eu estou aqui na, o Vedante Meadows, aqui, no aeroporto abandonado, e, olha aí, interagindo, né, porque o clima, altera, né, conforme tem, tipo, ensolarado, ensolarado no deserto, ensolarado lá em San Fierro, e, e vai alterando, o clima, então, a iluminação, também, altera um pouco, conforme, os lugares no mapa, para poder dar o, o efeito, né, de, diferente, aí, olha só, olha só, a sombra, interagindo na roupa dele, no movimento, que ele faz, né, mais escuro, aqui, na sombra, você vira, ao contrário do sol, muito legal, muito legal, e é isso aí, galera, quem manjar, aí, de, editar skins, quem faz, cria skins, e, e souber, ou fazer, ou qualquer coisa, se tiver, mais modelos, de skins, né, de, de qualquer personagem, aí, de qualquer coisa, é que seja compatível, com este, esquema, aqui, do, do DK22, aqui, do normal map, né, que ele mostra, essa, iluminação, de sombras, no corpo, do pedestre, aí, me avisa, aí, nos comentários, aí, eu mando o link, se quiser, que eu faça, demonstração, também, né, que eu ajudo, aí, os canais, também, vou deixar, o link, aí, do site, da Mixmods, aí, com esses, com esses esquemas, aí, para vocês verem, na descrição, do vídeo, tudo, vocês aprenderem, fazer perguntas, lá, tirar dúvidas, qualquer coisa, olha só, eu gostei muito, desse esquema, aí, vocês comentem, aí, se vocês tiverem, se vocês souberem, fazer, sempre tem alguém, que faz, né, então, vocês avisem, aí, beleza, galera, olha, o avião caiu, olha, só que, eu vou demonstrar, aqui, agora, o outro skin, né, porque tem que ser, skin compatível, por isso, que eu estou, falando aí, para vocês, me avisarem, aí, se vocês tiverem, conhecerem, ou acharem, aí, né, porque, às vezes, eu não tenho, muito tempo, de procurar, mas, se vocês acharem, já, me ajuda, né, que eu até, comenta aí, ó, nos meus, vídeos, aí, a pessoa, quer achar, eu já até, indico o canal dela, tudo, eu ajudo todo mundo, bom, eu tenho um skin, aqui, por exemplo, deixa eu ver, da Juliet, da, Lollipop, lá, Juliet, que eu já, compartilhei, ela não tem, ó, tá vendo, ela é um skin, super HD, esse skin dela, eu acho que é ultra HD, o nível de detalhes, desse skin, é muito grande, é gigantesco, feito pelo, acho que Axe, eu acho que é Axe Mods, eu não, eu vou deixar o link, aí, do download, aí, também, dessas skins, né, que são várias, ó, só que elas não, opa, são compatíveis, ó, ela não tem, muitos efeitos, de sombra, tá vendo, mas elas são muito boas, porque são em HD, tá vendo, só o de Trevor mesmo, que tá com muitas sombras, ó, mas mesmo assim, essas skins aqui, tá muito louco, então, o do Trevor aqui, ó, já tem as sombras no corpo, tá vendo, que é o normal map, essa, a do, a menininha do CJ aqui, ó, é bem, é a sombra por inteiro, né, já é pelo corpo inteiro, bem ralinho, bem fraco, não é a mesma coisa do Trevor, né, então, é isso aí, galera, se vocês tiverem mais skins, assim, compatíveis, né, se vocês fizerem aí, os editores, pode comentar aí no canal aí, ó, que eu, que eu ajudo aí a divulgar, beleza, então, galera, então, fui!